Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Eu sou o Richard Mars e hoje a gente vai analisar a série The Boys. Vamos assistir a primeira parte da história de Ruggie, Ugg, Uga-Uga, sei lá qual é o nome desse homem, gente. É muito difícil, eu não sou formado em inglês. Eu acho que é Uggie ou Uggie, alguma coisa assim, tá? Da série The Boys, da Amazon Prime Video, logo depois da nossa intro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Galerinha, antes de a gente começar, eu vou pedir pra você me seguir nesse Instagram que aparece aqui na tela. Lá tem dicas de como você consegue baixar toda essa série de filmes que eu indico aqui no canal. Lá tem um destaque só explicando como você faz. Deixa seu like, ativa as notificações, inscreva-se no canal e, pra quem é de casa já sabe, mas eu vou explicar, pra que a gente consiga fazer a parte 2 e completar essa história, você precisa compartilhar esse vídeo pra aumentar o engajamento, aumentar o like, as visualizações e os comentários. E comenta aí, hashtag, quero parte 2, se você quer a parte 2 dessa história. E eu vou começar aqui, vou começar aqui, tá? Vou botar o fone aqui pra gente começar a assistir essa história juntos. Então, esse aqui é basicamente um tudo em 1.000 megas de HDMI. De repente, ah, esse aqui custa um pouco mais, mas o carbono é muito mais condutor. Boa tarde, amigo. Oi? Robin, olha só, meu anjinho, é... Isso aí não quer dizer o que você tá pensando. É... fazer um troço quer dizer transar. Quer dizer que eu posso ir lá na sua casa pra fazer cocô. Ai, que no... Eu tô berrando que ela chamou ele pra ir na casa dela transar e ele quer ir na casa dela fazer cocô. Qual o sentido disso? Não entendi. Porque eu não consigo na casa dos outros. Ah, é, e quem foi mesmo que falou? Tá legal, vamos indo? Apesar da tentativa, eu ainda tô com fome. Que nojo. E aí, pediu pra ele? O quê? O Gary. Pediu pro Gary? O aumento? Eu tô vendo, olha pra cá. Que nem quando a gente começou a namorar. Não, eu não acho. Eu ralo lá na escola, porque acho que vai valer a pena pra nós dois e... Quer dizer, se a gente for morar junto. Oh, meu Deus. Nunca fale mal do Billy Joe. Esse super-herói que é tipo, tem um poletipo do Flash, que passa correndo, né? Passou correndo na rua e esmagou a namorada dele, que futura esposa. Eu tô chocado. Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. E não prestou socorro. Isso que é o pior de tudo. Não prestou socorro. E as flores? Quanto a coroa. Muito bacana, né? Mas nada disso... Olha, é melhor botar num filme. Não, bicho. Ela estava no meio da rua e eu... Eu não consegui... Meio da rua? O cara do Palavra contou uma fica em rede nacional dizendo que a mulher estava no meio da rua. Isso é muito... Por mais que seja uma série de ficção, eu acho que isso é muito vida real quando acontecem essas coisas assim. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, esses filhos de... De... De homens ricos que atropelam pobre. Aconteceu muito aí. Se você pesquisar, você acha. E a história é desse jeitinho. Ela estava meio passo fora do meio filho. Calma, calma. Não fica assim. Não fica assim, não. Tá legal? Vocês dois não eram casados e... Note, tecnicamente, não há reivindicação legal. Mas a vó te quer fazer a coisa certa. Se eu assinar, eu... Não vou poder falar disso? É pra fingir que não aconteceu, que eu não fiquei com os braços da Robin nas minhas mãos. Mas ninguém tem coragem de me olhar nos olhos e dizer desculpa, porra! Eu não vou assinar nada, cai fora. E o pior de tudo, né? Além da pessoa te fazer mal, ela ser idolatrada. E em todo lugar que você for, você tá de cara com a imagem dela. Acho que isso pra mim é o pior. Até o momento. O que eu entendi é tipo uma empresa que faz que eu contrato pessoas que têm superpoderes pra ser a salvação. Então eles são idolatrados. Esses heróis são idolatrados. Tem que justificar, né? Os idiotas acreditam em tudo. Eu soube do que aconteceu com a Robin. Peraí, peraí. Quem é você? Ela só tava meio passo fora do meio fio. E você não aceitou o suporte. Eu e você temos que ter uma conversinha. Você é do FBI? Não tem jeito de FBI. É, não tá sozinho, garoto. Isso acontece mais do que você pensa. Os super matam centenas de pessoas por ano, com danos colaterais. Mas se soubesse da metade das merdas que fazem... É o Diabo 4. Mas aí... É que eu entro. Não, é... Olha só, pra mim tá tranquilo. Eu tô de boa. E... Valeu pelo papo de Malu. É a sua única chance. Se eu for embora, já era. Onde a gente tá? Ele acabou aceitando essa proposta desse homem misterioso. Que sabia o que aconteceu com ele. E tá prometendo mesmo se vingar dos heróis. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Tem que ficar de vinho com calado. Tá legal. Tá legal, e... O que eu posso fazer pra ajudar? É, é o seguinte. Liga pra Vot. Diz que vai aceitar o dinheiro. E você quer que eu entre na Torre dos Sete? Sozinho. E quer que eu plante uma escuta? Como se eu fosse a porra do James Bond? É, é exatamente isso. Eu preciso desligar. Tá, tchau, filha. Mas, você tá bem? O telefonema te chateou? Coisa de trabalho. E você? Pra mim, é pessoal. Então, agora, ele vai lá fingir que quer aceitar o acordo pra colocar a escuta dentro da empresa, né? Onde ficam os heróis e ver, descobrir a estreta deles. Vai dar certo isso, não. Você tem cachorro? Não. Me dá aqui o seu telefone. Posso usar o banheiro? Só pra esclarecer, o pedido de desculpas do Trimbala não é admissão de qualquer tipo de culpabilidade. Posso ir ao banheiro? Eu olhei bem na cara dele e sorri. E foi incrível, cara, sabendo que eu ia ferrar com ele. O quê? O quê que a gente tá fazendo aqui? Ué, você tem que trabalhar, né? Ah, o cara fez ele... Olha só, o cara fez ele fazer isso tudo. Aceitar o acordo, ir lá, colocar a escuta e tipo... É só isso. Você já fez o seu parque. Beijo e tchau. Foi isso. E ele ficou revoltado, mas voltou a trabalhar na loja que ele trabalha de eletrônico. Vamos ver o que vem. Oi? É, mas... Oi. Caraca. Tô na tua frente, babaca. Um dos heróis é que ele tem o poder de ficar invisível. E ele viu quando ele foi no banheiro, quando o Huggy foi no banheiro, tirou a escuta e levou pra lá. Então ele foi lá agora tirar a satisfação e entendeu por que que ele tinha feito o negócio. Por que grupiu a gente? Por favor, por favor, por favor não, por favor. Seu filho da puta! Bom trabalho. Vamos colocar no porta-mala. É o que? Sensacional. A cena super bem feita e o efeito pencial maravilhoso, a atuação maravilhosa. E ele matou, sem querer, por choque, o homem invisível. Matou? É o que? Como é que é, hein? No porta-mala. Você acabou de mandar um do chat pro saco. Eu? Mas... Você passou com o carro em cima dele. E a gente federal, porra, então liga pro FBI. Eu... Olha, eu... Tecnicamente eu não sou do FBI. Então quem é você, porra? Gente, muito bom. Eu amei, gente. Então é aquele esquema. Quer a continuação? Quer que eu poste aqui a temporada completa, a história completa dele? Comenta muito bastante aí. Comenta muito. Hashtag Quero parte 2. Compartilha com os amigos que gostam de série, que gostam dessa série, que ainda não conhecem esse resumão do primeiro capítulo da história dele. Opa! E... até o próximo vídeo do canal. Beijos. Tchau, tchau.